A receita de hoje é filé mignon molho de funghi com risoto milanês. Então agora vem com a gente que nós vamos ensinar essa receita para você. Então o risoto nós vamos colocar o azeite, aqui vai umas duas colheres, e aqui nós vamos colocar a cebola. Aí dá uma douradinha na cebola, a cebola só tem que tirar essa cor branca quando ela começar a ficar transparente, aí nós entramos com o arroz. Eu gosto sempre de colocar uma pontinha de colher de manteiga junto para fazer esse refogo, já está no ponto de nós entrar com o arroz. O arroz arbóreo, próprio para risoto, nós vamos dar uma incorporada aqui em todos os ingredientes, e nós entramos com o vinho branco. E aqui nós vamos estar esperando ele evaporar todo. Agora nós vamos começar a fazer o cozimento com o caldo de legumes que eu faço. Esse caldo é muito simples, você põe para cozinhar todos os legumes junto. Agora esse caldo vai ficar para fazer o cozimento do arroz. Pai, o importante também quando for cozinhar é usar só produto de boa qualidade, né? Ah, Pedro, é o que eu mais gosto. Eu acho que a melhor coisa que tem é você estar fazendo uma comida, você tem que estar com os produtos bons. Então, você tem que ser o melhor, você tem que pôr um vinho desse, por exemplo, a gente pode beber para fazer. O sabor do alimento vai ser outro, né? Você pega o arroz arbóreo, você pega o italiano, que é o melhor, né? Então, a manteiga, você pega a melhor. Então, todos os ingredientes, você procura o que tem de melhor no mercado. Lógico, você tem que ver preço também, né? Você tem que analisar também. Tem o custo-benefício mais bom, né? Tem que pegar o melhor. Para você ter o resultado melhor no final, né? Sim, é lógico. Porque aí o seu prato vai ficar mais saboroso, mais gostoso, né? Então, pai, agora é a minha vez de fazer a carne, né? Vou deixar com você. É a minha especialidade aqui. Ainda vê, você já aprendeu. Ó, vou estar salgando os medalhões de filé mignon, tá? Um pouquinho de sal, um pouco de pimenta do reino de cada lado. Agora eu vou colocar um pouquinho de azeite. E agora a gente vai estar selando ele dos dois lados, tá? A dica que você tem que ter é saber, na hora que começa a subir, Na hora que o... Que fica marrom. Começa a ficar... No meio do beef. No meio do beef é a hora de virar. É a hora de virar. Que nem aí, você já está na hora de você virar ele. Ó, você vê como que já ficou. Isso, é isso aí. Sempre que você vai pegar... Isso aí. Aí, Pedro, agora é a hora de você colocar a manteiga. Aí você põe esse tanto, espera um pouquinho. É, pessoal, agora a gente já... Ele está bem dourado já, dos dois lados. Agora a gente já vai tirar os ifs, deixar ele descansando. E agora a gente vai fazer o molho, que vai junto com o filé mignon. Que é o molho de funghi. Os ingredientes vão ser manteiga, o funghi, um pouquinho de shoyu, um pouquinho de creme de aceto balsâmico e creme de leite fresco. Então, agora a gente vai entrar com o funghi. Pode colocar com o molho e tudo. Vai tirar todo esse sabor da carne que você fritou. Todo o funghi da frigideira, né? É, frigideira. Pode pôr umas três colheres de shoyu. Aí agora você pode estar colocando o aceto balsâmico aí junto. É um terço desse vidro aí, tá bom. Até na marquinha da etiqueta. Ó, esse aceto balsâmico nós também temos lá na loja, né, Pedro? Isso aí, Pedro. Agora, não é que levantar a fervura, Pedro. Você coloca o vinho também. Agora é hora de deixar evaporar, evaporar um pouco o vinho, né, o álcool dele. Deixar reduzir o molho um pouco, pra nós entrar com o creme de leite e deixar ele acabar de incorporar. Aí já vai estar pronto. O funghi porcine que a gente tem é aquele seco. Sim, tem que hidratar, né? Hidrata ele numa água que morde, deixa ele bem, uns 20 minutos nessa água morde. E aí você pica ele picadinho pra poder acabar de fazer o molho. Você vê que já reduziu bastante. Agora é hora de você entrar com o creme de leite. Ó, eu vou colocar aos poucos, Pedro. Sempre aos poucos pra você conseguir ver como que vai estar aí a textura. Nós vamos ter que deixar enxugar também. Vamos colocar mais um pouco, ó. É isso. Ó, já tá reduzido. Já tá praticamente bom, né? Tá pronto, né? Quase. Agora tem um segredinho pra você colocar, Pedro. Aquela mostarda de jom que a gente coloca. Uma colherzinha de... Uma colherzinha pequena. Só pra dar um sabor refinado aí no prato. Ó, Pedro, agora nós vamos pôr um limão siciliano aqui. Vamos ralar aqui, ó. Sempre ralando. Só o amarelinho dele, né, Pedro? Você sabe que senão amarga. Sim. Aí sempre, nessa quantidade de arroz, uma raspa de um limão desse daqui, ó. Vai ser o suficiente. Vou cortar o limão. Aí, Pedro, é o suco de um limão também. Não é muita coisa, não. O limão inteiro. É, esse limão não é tão ácido igual o tai chi, né? Sim. Aqui eu vou pôr um pouquinho de açafrão. Uhum. Aí nós vamos acrescentar com mais um pouquinho do caldo. Certo. E o risoto é bom mexer bem ele. Uhum. Pra tirar o amido do arroz. Conseguir essa cremosidade do arroz, né? Vou acrescentar o queijo. Uhum. Parmesão. Se as coisas é boas, sempre rala na hora. Que rala bem fininho. Uhum. Então ele incorpora mais... Mais fácil. Mais fácil no arroz, né? Aqui, nessa hora, a gente sempre abaixa o fogo um pouquinho. Põe bem baixinho. Só pra soltar e já desligar o fogo, tá? Certo. A manteiga no final, você põe ela gelada. Pra ela dar um... Pra ela dar brilho no risoto, né? Uhum. Aí, ó, o risoto tá pronto. Então agora o risoto já tá pronto. A gente vai só finalizar a carne. Vou deixar uns três minutinhos e já tá pronto, viu? Ô, Pietro, agora eu vou empratar aqui, ó. Com o risoto. E aí, Pietro, vamos provar agora? Vamos provar. Quero saber se esse filé mignon seu, esse molho, ficou legal, hein? É, quero ver se esse risoto aí ficou bom também. Ah, então vamos ver. Vamos ver qual que tá melhor. Vamos casar os dois juntos. Vamos lá. Beleza? Ó, que filé bonito, Pietro. Falei que não erra o ponto. É, você tá bom mesmo, hein, Pietro? Olha só o filé dele. Muito bom o ponto, você acertou. Molho, acidez, tá bem equilibrado. Ficou muito bom, ficou, combinou bastante. Combinou bem, não combinou? Falei que esse risoto aí fica excelente. Então, pessoal, esse produto nós temos lá na loja, na loja 1, da Avenida Brazolaia Costa, 2090. Nós trabalhamos lá das 7 da manhã às 7 da noite, de sábado também e de domingo, das 8 às 13 horas. E na loja 2? Na loja 2, lá no Recreio das Acácias, no Poço Martinês. Nós trabalhamos das 8 da manhã às 7 e meia da noite, de segundo a sábado. E domingo e feriado, das 8 da manhã às 1 e meia da tarde. Vem pro Almir Rodrigues!